Estou passando aqui uma semana em Portugal e tem coisas que são muito engraçadas. No vídeo de hoje eu quero começar contando uma piada típica de portugueses. O pior é que aconteceu de verdade. Música Isso na verdade não aconteceu comigo, mas um amigo meu me contou que num tempo que ele passou aqui em Portugal, queria ir a uma específica padaria, mas aquele dia ia ser feriado. Então ele chegou na padaria e perguntou, escuta, amanhã fecha? E o atendente disse, não, amanhã não fechamos. Então meu amigo veio, no dia seguinte foi a padaria e estava fechada. No dia, depois, ele voltou lá e disse, então você me disse que não fechava ontem, mas eu vim aqui e estava fechada. E qual foi a resposta do atendente? Não fecha, porque não abre. Parece piada, né? Mas isso acontece o tempo todo aqui em Portugal. E os nossos amigos portugueses, né? Respondendo a esse acontecimento disseram, somos literais. E a gente brasileiro dá risada disso, acha engraçado e faz piada, mas na verdade existe uma profunda sabedoria por trás disso. Porque essa história de que portugueses são ignorantes, que não são assim tão inteligentes, está completamente errado. Porque há uma sabedoria por trás disso. Literal significa que não tiramos conclusões. Significa que ouvimos aquilo que a pessoa disse. Sabe qual é a minha experiência? Muitas vezes é que estou contando algo, falando e o meu interlocutor simplesmente me interrompe e começa a contar a história dele. Ou simplesmente o meu interlocutor tira conclusões sobre o que eu estou falando sem que eu tenha dito nada. Eu tenho até um caso muito interessante aqui no canal. Tem um vídeo meu que é sobre sinais e está escrito ali 1111. E por algum motivo o meu editor, enquanto eu falava sobre sinais, colocou a figura de um gato preto assim aparecendo. Eu não tenho absolutamente nada contra gatos. Por sinal, tenho uma gata. E tenho até mesmo uma gatinha preta. E muitas pessoas escreveram. Você é supersticiosa. Você não gosta de gatos. Mas eu não disse nada. A pessoa nem sequer ouviu o vídeo. A pessoa tirou conclusões sobre o que não foi dito. Então, portugueses são literais? Que bom que os portugueses são literais. Devíamos nós, brasileiros, sermos mais literais. Devíamos prestar atenção nas palavras das pessoas. E ouvir simplesmente as palavras. E assim, também os portugueses tomam muito cuidado com as palavras que usam. A gente nem tanto assim. Diz um dos professores espirituais que admiro muito, que é o Dom Miguel Ruiz. Diz que devemos ter um compromisso. Um compromisso com a palavra impecável. Ou seja, a palavra sem pecado. Que devemos falar aquilo que é verdadeiro. Aquilo que é necessário. E aquilo que não vai ferir ninguém. Então, sejamos literais. Como os nossos amigos portugueses. Usemos as palavras com propriedade. E de preferência, aquelas que unem o nosso coração com a nossa língua. E no próximo vídeo, eu quero falar um pouco mais sobre palavra. Porque, afinal, a nossa é a língua portuguesa. Um grande beijo a vocês. Um carinho especial pelos irmãos portugueses. E eu te convido a assinar o nosso canal. Acionar o sininho de notificação. Se você está gostando, dê um gostei aqui para mim. E deixe para mim o seu comentário. Não esqueça de ficar até o final do vídeo. E dar uma olhadinha nas nossas próximas atividades. Nossos encontros presenciais. Um beijo. Um beijo especial국inho. Um beijo especialista de Amém. Amém. Amém.